MÚSICA MÚSICA O Jefferson Silva, boa, 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 Marcel Mas passou errado, Marcel recuperou Gustavo tentou a jogada A bola é boa, a chance do ano cortou Agora voltou no voto MÚSICA 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 Obrigado. 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 Jefferson Silva. Girou na boa. Toca na frente. Gol, Julian. Jefferson Silva. Tem jogada de linha de fundo. Jefferson Silva pede na frente. Julian na entrada da área. Maranhão espera o cruzamento. Tem cruzamento. O Gustavo voltou na sobra. Aí o Rezende. Martin Silva. Chegou batendo, colocado. Jefferson inconsciente. A primeira da bobeira. Aí no grano conseguiu fazer o forte. Jefferson. O que é o Campeão? 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 Ainda ele puxou para o meio. O levantamento do Lucas Mineiro. Gol! Gol! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.